Hoje eu saí muito muito de curtir E quando te vi no baile eu não resisti Então faz assim, tira o salto se solte Que hoje a noite não vai ter fim Vamos chapar, desce a isquero mais A rave esquentou, cita, liga, balantines Algo, balada e amor E a noite começa assim, sei que está afim Essa é minha fantasia, baby Hoje a noite não tem fim Abre o chapar e vem, sei que está sem ninguém A noite não tem fim Mais um drink pra mim E você sabe que não faz assim Me dá uma chance, por favor, me diz que sim Te quero toda linda noite Abre o chapar e vem, sei que está sem ninguém A noite não tem fim Mais um drink pra mim E você sabe que Não tem fim Dos escores, drink, poker, coquetel e muito choque Comédia, zica, quando me ver dentro de um smoky E a garota mais top do baile do meu lado Não me abandona porque só roleta de importado O brilho no olho, a prata admira Diz que é amor, você que é mentira Eu tenho o que quer, ela sabe disso Mais liberdade, menos compromisso O uísque na taça, coloca gelo Noite infinita, com meus parceiros No camarote, mochita lotada Não tira o olho, pera esse é mato E a noite não tem fim E quem não aguenta se esconde Agir do de padrão Do R.E.B. com a gang money E a noite não tem fim E quem não aguenta se esconde Agir do de padrão Do R.E.B. com a gang money Hoje a noite não tem fim Abre o champanhe e vem Sempre está sem ninguém Hoje a noite não tem fim Mais um drink pra mim E você sabe que E você sabe que